Oi gente, eu sou a Gabriela Almeida, professora de cólice e uma das donas do Estúdio Móveis aqui em Manaus. A convite dessa página linda, eu vou ensinar para vocês um trick de flow work, para vocês usarem as coreografias aí pelo Brasil afora. Eu recomendo que vocês aqui sejam os ombros e os punhos, porque pega bastante nessa figura e é importante estar bem quentinho para tentar. O que é isso? Eu espero que vocês gostem e se vocês tentarem fazer um movimento, por favor me marca no Instagram que eu vou adorar. Obrigada.